www.seg.org.br Vocês estão de brincadeira com nós Opa do mundo no Brasil É pânico Quem não tem dinheiro para ir para jogos no seu próprio país Proteja da forma que pode Disciplina por toda a área, foi passada essa caminhada Joseph Platt, Neymar Pelé, essa merda de FIFA, sua copa é piada Se pra mim é uma palhaçada, novamente é nós que paga Queremos saúde, cultura, emprego, criança na sala de aula Segurança privada, mansões, caramba importada Gasteando em clínica de estética, encontra a favela chorando calada Família desestruturada, por vivo com drogas e arma Um pai alcoólatra, filho viciado, sua mãe pra segurar a barra Sofrimento em alta escala, sequela guardada na alma Por isso a voz já foi dada, salva geral, a bandeira tá baixa Perifa, faixa de Gaza, cama em casa, terroma e bomba Na vida bandida, arriscando a pele pro gueto É questão de ontem, segura essa tromba Licença, hack em São Paulo, é os pisciclo lá de Marcel Na Copa do Mundo era bom fuzil enfiado no cu, dá de uma cendor Revoltado, pirado de vó, há uma Uzi na mão do Alex Torrajear o planalto em Brasília, depois de Uberaba escutar CTS Cheio de ódio, cabra da festa, emprego pro Nordeste, cadê? Ninguém viu, maior desvio de grana vai ser essa Copa do Mundo no Brasil Mas queimando essas filas da puta, bota a cara pra nós você ver Pior facção criminosa comanda o sistema, pra mim é o escudo PT Se moscar nós bota pra fuder, se morrer morreu no capuz pianinho Minha vida vocês já levaram no dia que mataram o sobrinho Violência que vocês causou, com a falta de honestidade Nós votou, confiou em vocês, vocês prometeram dignidade Então toma no meio de a cara, senta a ira do NSC Copa do Mundo no país onde muitos dependem do crime Pra sobreviver vocês vão se fuder Tem maconha, craque e copaína, correria e adrenalina Os moleque apetitoso na quebrada anda de cima Bandido contra a polícia, quadrilha versus milícia Cotidiano sangrento, infelizmente pra nós é rodina Na biqueira ou nas esquinas, de campana falcão nos barraco Cada um faz o que pode pra adiantar seu lado O lucro fala mais alto, na selva de pedra e aço Sobreviver é uma arte, tentação, dinheiro fácil É louco, barato Se meus palavras não esperem mais do que o que é torto O jogo inverteu, a gente perdeu Não esqueça o futeu, não perdeu no conflito Seu inimigo não sou o meu Então veja bem, custa esse cativativo ativamente bem Padrão FIFA só na casa do caralho Desqueia o cascalho e deixa nós ser um abraçalho Ainda quer chamar nós de ladrão Pátria amada, mãe gentil, padrão da corrupção O Marcola é revolucionário e o Lula é que é o bandido Só que pô, o Marcola tá preso, os papéis devem estar invertidos Pau no cu político fudido, será que ter salvação foi tanto a Deus? O Ronaldo entendido e travespa, porque do hospital ele nunca entendeu A saúde você esqueceu, desprezo total no nosso estudo No país que ainda é escravizado, quer incendiar uma copa do mundo Solta os monstros, vem quase a disputa Um salve geral que veio da prisão Pra matar esquarteja político, cometer o terror Incendia budão, os palhaços em ação Rá-há-há-há-há-há Tchau, tchau.